Oi gente, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como a gente trabalha com chantilly A gente vai bater o chantilly, tá? No caso, eu coloquei o chantilly que estava gelado no congelador, tá? Ele passou uma média de 30 minutos no congelador até ele começar a congelar aqui nas laterais, certo? Esse chantilly que eu estou usando é o Amélia Supreme Que ele exige essa quantidade de ingredientes que eu vou passar De acordo com cada marca, pode ter alteração nesses itens aqui que a gente usa, tá? No caso, eu estou acrescentando aqui nesse chantilly, pra um litro de chantilly 70 gramas de leite em pó, tá? Esse aqui é o leite integral normal, tá? Existe hoje aí no mercado uns compostos lácteos Esses não são leite em pó, então dá diferença aqui no seu produto, tá? Aqui eu estou usando 70 gramas de leite em pó, certo? E eu estou colocando 6 gramas de glacê real A gente está fazendo o chantilly estabilizado Que ele tem mais resistência ao calor do que somente o chantilly normal Ou bater só o chantilly com leite em pó, certo? Estou colocando aqui 6 gramas de glacê real E estou colocando 10 gramas de amulsificante Qual vai ser a função dele aqui? Vai dar mais cremosidade, vai deixar aquele chantilly menos poroso, tá? Então eu coloquei aqui 10 gramas de emulsificante Isso é o que a gente vai precisar Lembrando que o chantilly tem que estar bem gelado, tá? Ele passou meia hora no congelador, mesmo já estando gelado Então aqui, ó, eu vou só misturar eles aqui com o gafo da batedeira mesmo E aí a gente já coloca na batedeira Ele vai bater aqui, inicialmente eu coloco na 1 só para misturar os ingredientes Aí ele já vai misturando Dissolver esse leite que a gente colocou Certo? E aí eu já posso ir aumentando um pouco a velocidade Mas eu não vou bater ele no máximo aqui Eu vou deixar ele no 6 para o 7 aqui, tá? Nessa batedeira aqui Vou aumentar o 7 e eu vou deixar ele bater nessa velocidade aqui Lembrando que para cada marca de chantilly que você pode usar Você provavelmente terá que ter uma receita diferente Por exemplo, esse aqui que é o Supreme da Amélia Ele necessita somente dessa quantidade de leite em pó Mas se eu usar o mix, que é o normal, que é aquele azulzinho da Amélia Eu vou precisar de uma quantidade muito maior de leite em pó 200 gramas de leite em pó Para ele pegar mais estabilidade Esse aqui ele já tem a própria estabilidade do produto Ele não precisa dessa quantidade a mais de leite em pó E isso parece no seu custo Tanto esse aqui lhe dá mais segurança Ele é mais abelizado Ele é um produto mais completo do que o outro Como o outro você vai gastar muito mais para atingir o ponto, né? E você não vai conseguir a mesma estabilidade que esse fornece A gente vai deixar ele bater Até ele formar um buraco no meio Quando ele formou o buraco É o ponto que já chegou no ponto para a gente retirar e hidratar Isso é na velocidade 7, tá? Já começou a subir, ficou cremoso Ele rende bem, tem um volume bom de rendimento A gente teve alguns problemas com essa marca Esse específico Supreme Ele estava pedrando na caixa Antes de abrir, né? Mas se quando você for comprar e ele estiver líquido Ele está 100% bom de uso Então essa é uma dica que eu adquiri aqui na experiência Eu já cheguei a comprar várias caixas dele Que ele já estava grosso dentro da embalagem Então quando ele já está grosso na loja Sem estar gelado Quando você colocar para gelar ele vai pedrar A gente teve alguns problemas com essa marca aqui Mas se na loja você for comprar ele não estando gelado Ele estiver bem líquido, parecendo leite mesmo Quando você colocar para gelar ele vai estar bom para o uso Só que ele estiver grosso, você não compre Como você vai endurecer Olha, já está ficando firme Não demora muito, ele é rápido de batimento Existe outra marca, ó Que tem um batimento prolongado Mas essa aqui é um batimento rápido É um preço acessível para quem está começando Para quem tem um custo baixo, né? Ele é um pouco acessível Ó, ele firmou Ele já está abrindo o buraco lá no meio Vou botar uma levantadinha aqui só para ajudar, ó Sortei Ó Aqui tem um limpo, tá? Para a medida certinha da batedeira que eu derramar Ó Formou o buraco, certo? Então aqui ele já está no ponto da gente trabalhar Eu posso só retirar aqui o excesso Eu sempre gosto de bater o litro inteiro, tá? Se eu vou usar todo Ou se eu vou usar, por exemplo, se eu tenho um bolo daqui a até três dias Porque você pode guardar, conservar ele até três dias na geladeira Se eu tenho um bolo hoje e se eu tenho um daqui a até três dias Eu já bato o litro inteiro Se não, você pode fazer metade da receita Batendo meio litro, tá? Para não ter percas No caso aqui a gente sempre bate de um litro porque utiliza bastante Deixa eu só retirar ela Ó O chantilly depois de batido Ele está 100% poroso Olha como ele é firme, ó Tá vendo a porosidade dele, ó? Ele é bem poroso Desse jeito aqui você não consegue espatular Você não consegue fazer bico Você não consegue trabalhar com ele Então aí vai partir para o processo de hidratação Que é o que vai dar leveza Que vai dar a maleabilidade desse chantilly, tá? Vou colocar um pouquinho As formas de hidratação, tá? Você pode hidratar com leite condensado Qualquer marca, tá? Não tem importância de marca E eu gosto de utilizar também um pouquinho de creme culinário Porque dá suavidade Traz aquela partezinha veludada do chantilly, tá? Então é o seguinte Se eu vou tingir esse chantilly Se eu vou precisar dele de cor A primeira coisa que eu vou fazer é tingir ele, tá? Eu não posso hidratá-lo e depois tingir Porque isso aqui já serve como um hidratante, né? Eu já estou acrescentando Por mais que ele seja o corante em gel Eu já estou acrescentando líquido ou gel, né? Nesse chantilly Então a primeira coisa que eu vou fazer é hidratar É hidratar, no caso, tingir, né? Porque eu já estou começando o processo de hidratação Outro detalhe Corante em líquido Não é aconselhável usar, tá? Porque ele não dá a cor necessária Se eu vou fazer uma cor muito escura O importante é que eu coloque Todo de uma vez Ou uma grande quantidade logo de uma vez O tanto que eu acho que vai ficar necessário Para aquele chantilly Porque quanto mais eu vou mexendo Se eu vou colocando corante Mexendo Coloco um pouquinho e mexo Coloco um pouquinho e mexo Eu posso perder o ponto desse chantilly Tá? Então se eu quero De cor Eu já vou colocar o corante Na quantidade que eu acho Que vai dar, tá? Primeiro eu vou mexer com a cor Sem adicionar nenhum item Porque primeiramente Eu estou só colorindo ele Quando eu atingir a cor que eu desejo Não chegou no ponto da hidratação Aí é que eu vou Acrescentar o leite condensado Ou o creme culinário Creme de leite também pode, tá, gente? Aqui é só questão de produto Do que a gente está adicionando Mas pode ser o creme de leite também Ó Eu unifiquei a cor E ele não está no ponto ainda, né? Ó Se eu mexer aqui Ele vai dar A corosidade Que vocês Que a gente ainda vê Do chantilly, ó Então aqui eu vou acrescentar Um pouquinho de leite condensado Porque já está no azul que eu quero Eu não quero ele mais forte que isso Ele é bem firme, né? Então ele dá um pouquinho mais de trabalho Na hidratação Mas é justamente essa qualidade Que vai lhe dar a sustentação do bolo lá Para ele não ter perigo de desmanchar, né? Essa temperatura quente que a gente está aí Ele vai durar bastante Olha aqui como ele já começou a mudar Com um pouquinho de leite condensado Que eu coloquei, certo? Mas ele ainda pega um pouquinho Só que agora eu vou botar um pouquinho De creme culinário Para vocês verem Um pouquinho mesmo, tá, gente? Não é muito de uma vez, não Ó Viu como ele já está lisinho, ó? Aqui a gente está em ponto de bico, tá? Se eu quiser trabalhar em espatulada Eu posso colocar mais um pouquinho De hidratante aqui Mas para bico A gente já pode trabalhar aqui Eu vou fazer para vocês aqui Uma demonstração só de Com o bico 1M, tá? Que faz aquelas rosetas na lateral Então eu tenho aqui o isopor, né? Que a gente já cobriu com plástico filme, tá? Só esqueci de mostrar aqui O ponto de hidratação do chantilly, tá, ó? Ele não vai cair da colher Ele está lisinho Mas ele não vai cair Certo? Eu posso balançar aqui, ó Que ele não cai Então ele está no ponto de bico, tá? Vamos aqui agora Colar o isopor Na nossa basezinha aqui, tá? Eu tenho aqui só um tapetinho De borracha Só para a base não escorrer E aí eu vou colocar aqui Uns pedacinhos de durex Para colar o nosso isopor na base Isso aqui vocês podem fazer muito Para treino, gente Cobre um bolinho falso desse Faz uma receitinha de chantilly ali E aí vão treinar o bico Porque assim vocês podem ir tirando E fazendo outro Até o chantilly amolecer E aí vocês conseguem fazer É, um espatulado, né? Porque quando a gente vai trabalhando muito ele Vai mexendo muito ele Ele tende a ir amolecendo Com o tempo Com o mexido, né? A gente vai amolecendo ele E aí quando ele amolecer também Não perde, tá? Vai e faz o espatulado Coloca um pouquinho na geladeira Para firmar E vai treinando todas as técnicas O importante é treinar Coloquei aqui E vou fixar aqui na minha Cakeboard Só para a gente Fazer uns trabalhos com bico, tá? Como eu já falei Esse bico aqui é um investimento Super válido na confeitaria Porque ele é muito coringa, tá? E a gente vai colocar ele aqui na Na manguinha Só para marcar onde a gente vai cortar Para a gente não perder Não fazer uma abertura muito maior Do que o bico que a gente vai usar, certo? Eu só marquei Furei aqui, tá? E vamos lá Vamos fazer um degradê aqui de azul O pessoal gosta muito Começando de um azul mais forte Aí como é que eu faço? Eu coloquei aqui O primeiro azul que eu fiz E aí nós vamos fazer as rosetas As tão famosas rosetas, né? E a gente começa aqui Vê se consegue pegar aqui, ó Vou começar Já mostrei para vocês aquelas que eu fiz No isoporzinho, né? Na base Agora a gente vai começar aqui, ó Sempre dando apoio com essa mão E aí eu começo Daqui Giro E termino aqui Certo? Então eu vou para a próxima Sempre deixando o acabamento desse lado Para cobrir com essa, ó Certo? Aqui sempre eu vou tirar O que tiver Na minha manga Porque o que fica aqui dentro Ele vai ficando poroso Tá? Então se eu Como eu vou fazer ele agora Mais claro A segunda, né? Para ficar o degradê Então eu vou colocar agora aqui Mais um pouquinho de chantilly De chantilly, né? Que já está Misturado E aí eu não vou colocar mais Corante, tá? Porque o que eu quero Clarear esse Para ficar um tom Mais claro que esse aqui Vou colocar um pouquinho De leite condensado Para hidratar Tudo é de pouquinho Você colocando de pouco Você consegue consertar Agora se você colocar muito Logo de uma vez Às vezes não tem mais De conceito, né? Se ele amolecer muito Aí ele não tem mais Retorno, tá? Deixa eu colocar esse aqui Um pouquinho na geladeira Também Só para não Não ter Perigo de ele A gente está trabalhando aqui Sem ar-condicionado, tá? Então para você que diz Ah, eu não faço chantilly Porque eu não tenho Ar-condicionado na cozinha Não posso trabalhar Com chantilly Pode sim A gente está trabalhando aqui Sem Ó, vou tirar a primeira parte Só para garantir Que não ficou bolha Tá? E aí eu vou começar aqui Na parte de trás Se eu entendo que esse aqui É a parte da frente Do meu bolo Eu vou começar ele aqui Na parte de trás Entre as duas Eu vou colocar uma Aqui no meio Ó Ficou um tonzinho Mais claro que o outro, né? E aí eu vou fazer O mesmo processo Acrescentando Um pouquinho Do chantilly Eu estou mantendo Esse aqui Na geladeira Gente Só porque Como eu disse para vocês A gente está Sem ar-condicionado Então se eu deixar ele Aqui fora Ele corre o risco De amolecer E aí já Dificultar O nosso trabalho De bico Aqui, tá? Coloca na de lá A cortinha de lá E aí eu vou fazer O mesmo processo Solvando ele aqui Até ele sumir E às vezes Nem vai precisando mais Colocar o O leite condensado Depende do ponto dele aqui Porque como eu já estou Trabalhando com ele fora Às vezes o que vai ficando Já vai ficando mole Que ele próprio hidrata Essa segunda parte Tá? Esse complemento A gente tem que sentir O chantilly primeiro Eu não posso só tirar E já ir colocando Leite condensado Ou creme culinário Ou água, né? Eu tenho que primeiro Sentir se o creme Tá pedindo isso Ó, aqui por exemplo Eu nem vou colocar mais O que já estava fora Hidratou ele Ó, ele continua No ponto firme Mas não coloquei mais Só o que já estava Hidratou ele Porque sempre vai ficando Um pouquinho, né? Sempre vai ficando Uma sobrinha Ó, eu tiro Só pra garantir Que não tem ar Na ponta E aí eu vou Pra trás de novo Começo sempre Na parte de trás E aí eu vou Mesmo sentido Sempre deixando O acabamento Pra esse lado Vai do mais escuro Partindo pro mais claro Vamos partir Pra última camada De roseta Aqui da lateral Ó, esse aqui Eu já vou colocar Um pouquinho mais De leite condensado Ó, porque ele ainda está Certo? Eu misturei E ele ainda está poroso Então é isso Que a gente tem que ver Sentir o que o chantilly Está pedindo Se ele ainda está poroso A gente hidrata um pouquinho Se não A gente já deixa A gente tem que respeitar Isso na textura Porque se não A gente corre o risco De passado Conto E aí não tem mais uso, né? Ou não tem uso Pra finalidade Que a gente está Querendo, tá? Sempre o testezinho Da espátula E aqui o teste De alisamento Pra ponto de bico, né? Lembrando que ele é Um pontinho um pouquinho Mais firme Do que o de espatular Acaba fazendo Uma sujeirinha Não tem Como trabalhar Com o lacê Sem fazer essa Sujeirinha aqui Ó Eu sempre vou dando Uma voltinha aqui Apertando Pra ele descer Pra minha mão Ficar o menos Contato possível Com a manga De confeitar aqui, tá? Porque o calor Da mão aqui Derrete o chantilly Por isso que Algumas vezes Aqui Algumas vezes Quando eu colocar aqui Ele já vai hidratar O próximo que eu vou colocar Entendeu? Porque ele já vai estar Um pouquinho amolecido Aqui por conta Da minha mão Ó E aqui A gente finalizou A lateral Vamos repetir O processo aqui Pra finalizar Em cima E aí a gente Fica com o bolinho Pronto Pode deixar aí Deixar Vamos ver aqui Se ele vai pegar A hidratação Ou não A gente só sabe Isso quando Começa A mexer com ele Muita gente Acha ele Muito difícil De hidratar Mas o segredo É você ir hidratando Aos poucos, tá? Se você pegar Realmente Uma receita inteira Pra hidratar A mão Realmente Fica difícil Você não consegue Porque fica muito pesado Mas você fazendo assim Ó De pouquinho Ó Esse aqui também Não vai pegar Ó Ele já tá No ponto Certo? E vamos finalizar O nosso bolinho Aqui em cima Aqui eu tô trabalhando Com o mesmo tom Certo? Mas existe Bolos Que você vai fazer Alguns temas Aí Né? Que são Cores diferentes Tá? Algumas vezes Você consegue Aproveitar a mesma manga Ou não Vai depender Dos tons Que esse bolo Tenha Tá? É Eu posso até mostrar Que depois Como eu faço Às vezes Pra aproveitar A mesma A mesma manga Aqui Sem eu ter que trocar Agora eu vou fazer A primeira de cima Pegando sempre Nessa emendinha Aqui ó Pra gente não deixar Nada aparecendo Tá? Aqui ó Já pode não ficar Entre duas Uma Porque eu tenho Que tapar Esses buraquinhos Aqui da Da emenda Né? Mas aí Não tem problema É só a gente Garantir Que não vai aparecer A parte do bolo Ou aqui no caso O isopor Né? Sempre no mesmo sentido Tá? As rosinhas Você não pode fazer Uma pra um lado Pra o outro Porque não vai ficar Uniforme Não vai ficar legal Então eu vou sempre Fazendo No mesmo sentido E aí Deu o tanto Certinho Aqui ó E assim Você pode trabalhar Com várias cores Com vários tons Com outros bicos Né? No caso Você pode fazer Também com o 4B Né? Nesse aqui Também fica legal Mas esse aqui Como eu disse pra vocês É o bico mais usado E dá pra você Fazer esse ponto E os outros Que eu já mostrei Também Na lateral do bolo Todos eles Ficam Muito bonitos E com um bico só Você pode fazer Vários trabalhos Gente Então dando sequência Aqui a nossa Produção de chantininho Nós vamos fazer Agora o chantininho Espatulado Tá? Aquele bolinho Que a gente acabou De fazer O bico A gente vai usar A mesma basezinha Pra fazer Inclusive o mesmo Chantilinho Que a gente tá fazendo Aqui Demonstração pra vocês Né? O chantininho Já está hidratado Porque foi o que eu Hidratei Pra fazer as rosetas E aqui ó Ele já tá mais mole Mais amolecido Mas ainda não tá Caindo Certo? Então ele tá aqui No ponto De espatular Vamos dizer Que aqui é um Bolo de verdade O que que eu vou fazer Eu tenho aqui Eu tenho aqui Ele só dar uma forradinha Nesse bolo aqui Pra ele não aparecer Alguma imperfeição E pra ele dar uma cola Melhor Nesse chantilly Aqui Tá? Então eu só Coloquei uma parte E aí eu tô Fingindo que é um bolo De verdade Né? E aí eu vou só Dar uma Como se fosse Uma pré-cobertura Aqui nele Só pra ele Grudar E pra ele não Aparecer a parte Do bolo Tá? Bem fininha Agora eu posso Começar o Preenchimento Dele todo Tá? Aí eu vou Fazer a circunferência Dele Completinho Aqui E aí Vou preencher Toda a lateral Lembrando que é a mesma Hidratação Que a gente fez Para as rosetas Certo? Só que aqui ele só foi Manuseado mais um pouco E aí ele já foi Ponto de espatular Mesma receita Mesmo chantilly Não precisa ter Duas receitas Uma pra espatular Outra pra É... Pra bico Uma receita só Dá pra você fazer As duas coisas Facilita muito A vida Porque se eu tenho Um bolo espatulado E eu vou fazer Um acabamento De bico Então eu não Preciso ter Uma receita De chantilly Só pra fazer Um acabamento De bico Eu posso usar A mesma receita Sendo que Em texturas E hidratações Em pontos diferentes Sempre eu dou Uma retirada Aqui do ar Tá? Pra não ter perigo De... É... O ar estourar Aqui no meu bolo E aí eu vou Pra enchendo A lateral E a parte de cima Sempre retiro O que tirou Do... O que sobrou Aqui do saco Tá? E aí a gente Vai começar A alisar ele Aqui Eu vou fazer Só uma... É... Uma primeira Parte com a espátula Aqui Só pra mim Já ir nivelando Ele Tá? Eu já vou Tirando E já vou Preenchendo Algum possível Buraquinho Que eu vou ver Que já vai ficando Tá? Só essa primeira Parte aqui A parte aqui Com essa espátula Daí eu já vou Partir Da essa E eu já vou Começar a puxar Aqui, ó O que que vai Dar a diferença? Vai dar aqui, ó Se eu... Se eu começar A manipular ela De forma diferente O bolo vai ficando Um funil Assim, tá? Então o que que eu Tenho que pegar Sempre como base? A base do bolo Pra ela já ir aqui, ó Aí eu já vou Tirando igual E aí o que que eu Vou fazendo aqui Já vou colocando Aonde eu vou Vendo que ficou A menos Tá? E aí eu vou Onde eu ver Que a espátula Não pegou É porque ficou Pouco Chantili Então eu vou Colocando Se eu quero ele Com as bordas Imperfeitas Ele já vai ficar Mais ou menos Aqui, tá? Eu vou só dar uma Ajeitadinha aqui em cima Pra poder As bordinhas Ficarem mais evidentes, ó Quando eu dou Uma alisadinha aqui Ele cai um pouquinho Pra lateral E aí quando eu Passar aqui de novo Ele vai subir A bordinha Imperfeita lá Certo? Subiu a bordinha lá Ficou Um espatulado Imperfeito Certo? Aqui eu já tenho O liso, né? Agora se eu Vou querer Alisar Essa bordinha Em cima Aí eu vou precisar De um pouquinho De água Quente Vou precisar De um papel toalha Aquele Bom, vou precisar De um papel toalha E aí o que que eu vou Fazer pra essa Bordinha aqui em cima Eu vou ter que ir Molhando a espátula Tirar todo o excesso Do chantilly A espátula Essa água Tá um pouquinho Norma, tá? Só pra gente fazer Essa bordinha aqui, ó E eu vou E tiro ela E aí eu venho Molho a espátula De novo E levando pro joguinho De paciência Sempre a espátula Limpa Ó Quentinha Que ela vai Selando aqui A O acabamento Ó Pra esse acabamento Aqui de cima Eu posso só fazer Com a espátula Uma espiral Aqui, ó Uma marcaçãozinha Só com a espátula Certo? E aí aqui Eu tenho Outra textura Na lateral Simplesmente Usando essa espátula Que é um bolo Que tem sempre Umas ondinhas Ó Então eu venho Só com essa espátula E aí eu venho Fazendo movimentos De sobe e desce Ó Então aqui eu tenho Uma textura Sem usar Espátula nenhuma Só exemplificando Aqui pra vocês Que não precisa De grandes Materiais Ó Certo? E eu posso ainda Texturizar ele Usando essa espátula Tá? Deixa eu só Nivelar aqui Ele de novo E aí eu posso Usar essa parte Da textura Ó Pra ela ficar Bem marcadinha Ficou a bordinha Imperfeita Se não quiser Ela Pode ir Pra aquele mesmo Processo De alisamento E aqui é só Limpar a base Pegando um Perfectzinho Fica mais fácil De Perfectzinho Úmido Você consegue Limpar melhor A base Tá? Sempre coloca Assim na espátula Uma pontinha De paca Pra não ter É problema De danificar O bolo Certo? Vai dar com mais calma Pra Aqui tá com a marcação Dessa espátula Certo? Mas assim Vocês puderam ver As técnicas De espatulagem Pra chantilly Pra chantilly No caso